Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nessa série vou demonstrar uma das maneiras de desenvolver um site de votação em Laravel. Neste vídeo vou iniciar o projeto. Vou criar um novo projeto de Laravel, denome site de votação. Vou ativar o sistema de autenticação do Laravel com o comando PHP Artisan Makeout. Vou adicionar duas tabelas. Ao projeto a primeira denome tema e a segunda denome opções. Vou adicionar dois módulos, um para tema e outro para opções. Já criei um banco de nomes site de votação. No projeto, no arquivo .env, vou configurar o banco. Em Database Migration, na tabela de usuário, vou adicionar mais um campo de nome level. Na tabela temas vou adicionar quatro novos campos. O primeiro será o id do usuário, o segundo será o título, o terceiro será a descrição e o quarto será o slug. Na tabela opções, vou adicionar três novos campos. O primeiro será o id do tema, o segundo será a opção e o terceiro será a quantidade. Vou utilizar o comando PHP Artisan Migration para criar as tabelas no banco. Em App, vou configurar os módulos. Funcionou! Até o próximo vídeo! Tchau.